Olá pessoal, estou aqui eu e a Milu na Pio Ragazinskas, aqui na Vila Zelina e adivinha o que tem aqui? Tem que fazer dar uma olhada, dar uma passeada aqui na Vila, olha ali do lado, o que é aquilo Milu? É buracão, aqui na Vila Prudente não, chega da velha política, chega da política da velha buracão aqui no coração da Vila Zelina.